Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games Personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui uma boa notícia para o PS4 Pra quem tem PS4 aí Anteriormente a gente tinha quando ia ser lançado isso Mas agora temos data e mais detalhes Mas antes de eu falar, já clica aqui embaixo no gostei Que é muito importante pro canal E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para ser notificado E galera, eu estou falando do EA Access no PS4 Exatamente, eu trouxe vídeo aqui no canal falando sobre a novidade Que finalmente vai chegar no PS4 do serviço Que é um serviço via streaming que você pode jogar todos os jogos da biblioteca da EA E mais benefícios aí Antes já não tinha data, só quando ia ser lançado que era em julho Agora tem data cravada para o dia 24 de julho Que vai ser lançado Ainda não foi aberto as assinaturas pra assinar Ainda não foi aberto Mas você pode colocar pra você ser notificado quando for liberado E sem dúvida cara, é um serviço muito bom Porque como eu tinha dito Você paga o valor X por mês E você tem ali todos os jogos pra jogar de graça da EA Sem falar benefícios como conseguir jogar jogos da EA antecipado de lançamento Conseguir desconto Se for comprar aí as vezes pra ficar pra você mesmo Fora do serviço E outras vantagens Sobre o preço Não foi divulgado exatamente o do PS4 Mas dizem que deve ser o mês do Xbox 1 e PC Porque faz sentido Não vai ser mais caro, não é possível né cara Que é R$19,90 No plano mensal E no plano anual por ano R$109,90 R$110 É um preço acessível pra tudo que tem a oferecer Como eu disse 10% de desconto E também Os lançamentos do cartálogo da EA Você consegue antecipado Até uma semana antes Por exemplo Vamos supor que vai lançar o BF6 Semana que vem Você já consegue jogar agora Essa semana Porque você tem o EA acesso Você consegue jogar antes E isso é muito legal E isso mostra também Que a EA está investindo mais na área De digital Né Dos games E é isso A informação galera Comenta aí embaixo O que vocês acharam Se vocês vão assinar ou não E me seguem no Twitter No Instagram E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui